Fala, rapaziada! Beleza? Feijão aqui na área. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A casa que vocês estão vendo aqui é a GreenBats.io. A primeira coisa que eu quero fazer é deixar um convite para vocês. Se vocês fizerem um depósito de R$50,00 online com o link que eu deixei aqui na descrição, vocês vão ganhar um bônus para poder operar nessa casa e poder conhecer essa casa, tá bom? Além do futebol real, né, que a gente está vendo aqui, para quem gosta, como é o nosso caso, né, que gosta bastante de futebol virtual, eu vou deixar duas opções bem bacanas. Aqui tem esse cassino e tem tanto o Aviator quanto o robôzinho do Penalty, que são jogos bem bacanas, dá para ser bem lucrativo neles. E para nos ajudar, eu desenvolvi esses dois robôs aqui. Esse aqui é o sinal do Aviator, que é o joguinho do aviãozinho. E esse aqui é o do Penalty, beleza? Não vou mostrar para vocês como eles funcionam e tal, para o vídeo não ficar tão longo, mas esses dois sinais, esses dois robôs, são para essa casa aqui, para GreenBats.io. Você pode fazer o seu depósito via Pix, saque via Pix, é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Fechou? É isso. Então, fica com o vídeo, com a dica de hoje, agora. Valeu. Fala, rapaziada, beleza? Feijo aqui na área. Vim trazer para vocês um mercado muito simples de operar com gols. Dá para você se proteger também, bem bacana. Vou explicar isso para vocês com calma, beleza? Como eu já tinha dito em outros vídeos, eu estou usando a GreenBats.io aqui para futebol real. Estou na Bet365 só para o futebol virtual. Então, vamos lá. Eu estou aqui, vou mostrar a cara do site para vocês. Aqui é a GreenBats.io, você vem em esportes. Você vai vir aqui, eu vou pegar o jogo do São Paulo hoje, esporte pela Copa do Brasil. Mas você, deixa eu tentar só dar uma mão aqui na luz. Mas você pode selecionar, escolher um jogo que você acha que tem mais valor, enfim. Um jogo que você acredita que vai sair um gol no primeiro tempo, beleza? Então, eu vou pegar São Paulo esporte aqui. Eu vou vir aqui em gols. Primeiro tempo, mais de meio gol, beleza? Para sair um gol no primeiro tempo. O que eu quero dizer com isso, tá? Deixa eu só fechar essas paradas aqui. Não sei se que isso aqui está aberto. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o raciocínio? Eu acho que vai sair um gol, pelo menos um gol no primeiro tempo. Vou explicar o racional. São Paulo venceu esporte lá na Ilha do Retiro, 2x0, jogo de volta. O esporte vem para tudo ou nada, não tem muito o que perder mais. Não vejo esporte se defendendo para esperar, para tentar ir para cima para o segundo tempo. Acho que não. Acho que vai sair um gol no primeiro tempo. Então, se a sua unidade, se o seu valor de entrada for R$10, como que a gente vai operar nesse mercado? Você vai entrar só com R$2,50. Você vai dividir a sua unidade por 4, beleza? Você vai entrar com R$2,50 aqui. Por que R$2,50? Porque vamos imaginar que virou 0x0. Se virar 0x0, aí não dá para saber quanto vai estar a odd, mas a odd para sair um gol no jogo vai estar baixa. Talvez ela vai estar 1x30, 1x35, vai estar bem baixa. Então, o que você faz? Você coloca a outra parte, nesse caso, por exemplo, os R$10, você coloca R$7,50 aqui, como uma proteção. Se der red, se não sair gol, se o jogo for 0x0, você perdeu uma unidade só, que está valendo. Se sair um gol no primeiro tempo, você pegou um green, cheio, legal. E se sair um gol no segundo tempo só, você provavelmente vai recuperar. Você não vai tomar em green nem red, você vai recuperar a sua entrada. É uma estratégia muito simples de fazer, muito simples de fazer. Se você analisar bem os jogos, dá para ter uma assertividade muito grande nisso. Pegando gols no primeiro tempo ou gols no jogo. Gosto muito dessa estratégia. Não sei porque eu não tinha falado dela ainda. Eu estava conversando com o meu amigo esse final de semana. E aí ele comentou, mano, por que você não fala isso no seu canal? Eu falei, cara, não sei. Ele falou, cara, fala lá, meu. Uma estratégia é simples, mas que funciona muito. Então é isso. A dica de hoje é essa. Fechou? Valeu!